O Ledo me trouxe de longe O cheiro dela, pedro pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela, deseja de paixão, pura sedução O cheiro dela, aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco, meu coração, essa paixão, esse sufoco Descompassado, lendo acelerado, bate assim por ela Apaixonado do mal citado, sentindo o cheiro dela Se você me olhar nos olhos e dizer que me esqueceu O que existe em sua vida, outro amor melhor que eu O quê? Não acredito Se alguém tocar seu corpo, nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não? Não acredito Me querer seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que o outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Da nossa história O meu destino é ficar perto de você Oh, 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 oh Essa que marcou também, Carlos Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você No ar, em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção de uma vez Vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra sempre Seu homem Oh, oh, oh Tá louco, hein? Essa só marcou, hein, parceiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau